Faltam leitos hospitalares na cidade de São Paulo. Nós pretendemos entregar os hospitais prometidos e não entregues por essa administração. Além disso, os ambulatórios de especialidade precisam contar com exames de imagem, sobretudo, que atrasam demais na cidade de São Paulo e com o centro cirúrgico, porque alguns procedimentos que não exigem internação podem ser feitos nos ambulatórios, como algumas cidades aqui da região metropolitana fazem. Portanto, é todo um plano que tem que ser feito de A a Z para a saúde pública melhorar na cidade de São Paulo. A troca da taxa do lixo pela taxa do carro não foi boa. E eu entendo que os carros novos que estão sendo comprados agora, serem submetidos a uma inspeção veicular paga, algo desnecessário que onera o contribuinte. Então, eu tenho a intenção de eliminar a taxa mantendo a inspeção veicular, que é importante para a qualidade do ar, portanto, compromisso com o meio ambiente, mas vou fazer uma política de redução dos tributos em proveito de um emprego mais bem distribuído e um planejamento urbano mais adequado para a cidade de São Paulo. Eu quero lançar o bilhete único mensal. Por meio dele, nenhum trabalhador vai despender mais de 140 reais por mês de passagem de ônibus, seja quantas viagens fizer. E o estudante, 70, que é meia passagem. E também terá o bilhete semanal, mantido o bilhete atual, criado pela prefeita Marta Suplicy. Em 2005, a presidenta Dilma foi para a Casa Civil, eu fui para o Ministério da Educação. Em 2006, nós fomos reeleitos. O presidente Lula foi reeleito. Em 2010, fez a sucessora. A ex-ministra-chefe da Casa Civil se tornou presidenta da República. O presidente Lula me sondou para concorrer à Prefeitura de São Paulo, entendendo que a cidade precisa de renovação. Aliás, entendendo que a própria classe política precisa de renovação. Assim como lançou a presidenta Dilma, entendeu que o meu trabalho à frente do Ministério da Educação me credenciava, pelo legado que eu deixei, da creche até a pós-graduação, sem queimar nenhuma etapa. Fui o ministro que mais expandiu a educação infantil, mais expandiu a educação de tempo integral, mais expandiu a educação superior, mais expandiu a educação após-graduação, de maneira que o presidente achou e o partido concordou que eu seria um nome indicado para promover uma renovação nos áreas da política nacional, sobretudo aqui em São Paulo. é importante resgatar alguns princípios que estão na nossa carta constitucional e que é dever de todo governante observar. Nós temos por princípio a consideração do Estado laico, mas ao que o Estado laico, ao contrário do que pode-se pensar, não é um Estado contra a religião, muito pelo contrário. é um Estado que preserva a liberdade religiosa e combate toda e qualquer forma de intolerância. E é um Estado também que sabe reconhecer na atividade comunitária uma importante parceria. Então é com esse objetivo que nós pretendemos, à frente da Prefeitura, governarmos a maior cidade do Brasil. Ou seja, com respeito, com cortesia, com cordialidade, mas também com interação, com parceria, para promovermos as melhorias que a nossa cidade exige. Há um descaso muito notável com a questão da educação. Veja que eu fui o primeiro ministro da educação, da história, a fixar metas de qualidade. Não apenas metas de quantidade. A quantidade é importante, mas o que permite a ricos e pobres um horizonte, um futuro de igualdade de oportunidades é a qualidade da educação, não apenas o acesso. É acesso mais qualidade. Muita gente me criticou por ter fixado metas, digamos assim, metas tímidas para a educação, mesmo levando em conta que o Brasil vem cumprindo essas metas e em pouco tempo estará em pé de igualdade com o mundo desenvolvido. Mas mesmo assim, a Prefeitura de São Paulo, que foi signatária de um acordo nacional em torno dessas metas, não foi capaz de cumpri-las. Nós tivemos um presidente da República que teve muita sensibilidade para a educação infantil, o presidente Lula. O seu antecessor excluiu a educação infantil do fundo de financiamento da educação. O FUNDEF só financiava a matrícula do ensino fundamental. O presidente Lula transformou o FUNDEF em FUNDEB. A diferença de letra, F para B, é porque o FUNDEB contempla toda a educação básica. A creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio e EJA, educação de jovens e adultos, que é muito necessária na cidade de São Paulo. Mas fez mais do que isso. Além de contemplar a educação infantil pública, considerou pública a creche conveniada comunitária. Esse foi o maior avanço institucional já feito pela educação infantil e pela parceria público-comunitária. Essa é a razão pela qual o atendimento de criança de 0 a 3 anos praticamente triplicou no Brasil na última década, segundo dados do IBGE. Ou seja, houve um enorme avanço, embora nós tenhamos ainda muito por fazer, mas nunca se fez tanto no Brasil pela educação infantil. Mais do que isso, nós aprovamos uma outra emenda constitucional, desta vez prevendo a obrigatoriedade da matrícula a partir dos quatro anos, com prazo até 2016 para universalizar. A Constituição anterior previa a matrícula obrigatória a partir dos sete anos. Veja a diferença que o governo Lula promoveu. Agora é a partir de quatro. E prazo para prefeito cumprir as metas até 2016. Portanto, o próximo prefeito terá que universalizar a pré-escola e terá que atender a toda demanda de creche na cidade de São Paulo, o que significa criar novas 150 mil vagas nos próximos quatro anos. Eu entendo que há uma política higienista em curso na cidade de São Paulo, arbitrária e autoritária, não só em relação aos moradores de rua. Eu penso também em relação ao comércio ambulante. Houve medidas repressivas absolutamente desnecessárias, revistas inclusive pela própria justiça. Veja que ambulantes com deficiência tiveram do dia pra noite o seu alvará caçado pela prefeitura e restituídos pela justiça. Pessoas com deficiência que estavam muitas vezes há 15, 20 anos naquela atividade e, portanto, não tinham nenhuma outra fonte de renda e de sustento que não o comércio de rua. O morador, eu sou formado pelo Lago de São Francisco, meu filho é estudante do Lago de São Francisco, é um ambiente da minha formação e é um ambiente que eu frequento. Dá pena verificar o que está acontecendo no Lago de São Francisco. Aquele ambiente é um ambiente de liberdade, é um ambiente onde várias causas democráticas foram defendidas, muitos movimentos sociais e políticos foram deflagrados a partir daquele Largo. Portanto, deveria ser, como todas as praças públicas, um ambiente de solidariedade, de generosidade, de acolhimento, de atenção para o resgate da dignidade dessas pessoas. Desde que o Serra renunciou ao cargo de governador do Estado de São Paulo para se candidatar à presidência da República, não há um único tatuzão escavando o subsolo de São Paulo para entregar novas linhas de metrô. A linha 5 não está sendo escavada, foi feito um pequeno trecho entre Adolfo Pinheiro e o Largo 13, a linha 6 sequer foi licitada e não há nenhuma outra operação de grande porte na cidade de São Paulo no presente momento. Nós queremos fazer parceria com o metrô, mas dinheiro novo tem que significar cronograma novo de obra e não um quilômetro e meio, dois quilômetros por ano de metrô nos últimos 20 anos que o PSDB governa o Estado de São Paulo. Além disso, nós estamos nos comprometendo com 150 quilômetros de corredores de ônibus e 150 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, porque nós entendemos que o colapso do sistema de transporte público vai exigir muito investimento no próximo mandato pelo novo prefeito de São Paulo. A presidenta Dilma, que foi muito atacada na campanha de 2010, já havia me alertado que eu seria muito atacado pessoalmente na eleição de 2012, mas que eu deveria responder com ela, como nós temos procedido na campanha eleitoral, discutido propostas. Eu entendo que algumas questões ligadas à candidatura Rousseau-Romano merecem consideração. Por exemplo, a não apresentação de um plano de governo. Acho que é o mínimo que uma pessoa que diz defender consumidor e cidadão deveria fazer há meses, como eu fiz no dia 13 de agosto, é apresentar um plano de governo, apresentar o orçamento das suas propostas, apresentar metas quantitativas, quantos corredores de ônibus vai fazer, quantos céus vai fazer, quantas escolas de tempo integral, quantos hospitais, quantas clínicas vai fazer. É um mínimo que se exige de um candidato. Então, quando eu cobro uma posição de qualquer candidato a esse respeito, eu estou zelando pela minha cidade, porque eu quero apresentar um plano de governo, ganhar a eleição, mas quero cobrar os demais a mesma tarefa. Eu venho de uma experiência exitosa, extraordinária, nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. Nós podemos fazer mais pela cidade de São Paulo. Exerci o cargo de ministro da educação por seis anos e meio. Administrei um orçamento que é o dobro do da cidade de São Paulo, com honra, como se deve fazer, como um professor deve dar o exemplo. Entendo que nós devemos trazer para São Paulo os ventos da prosperidade que sopram em todo o Brasil. A população mais pobre dessa cidade está sofrendo nesse momento. Merece a nossa atenção. Merece os programas federais que são dela também. E nós queremos trazer isso para São Paulo. A parceria forte em proveito dos mais pobres. E aí Tchau.